Ô louco Jandaya, eu falei que ia tirar uma foto deitado, o celular deitado. Ah, o celular? É, o celular, não é você deitado. Eu achei que era pra deitar, cara. Cheguei pra eu ficar deitado. Que ô louco. O celular? É, o celular. Agora tem. Aí, a Baicona. Depois de muito barro, né? Resolvimos pedalar no trilho agora. Aí, ó. Primeira vez na trincheira. Trincheira do trilho. É, é isso aí. Top pedal, né? Bacana, hein? Yeah. Esse vídeo tem um sujadinho, mas bota. Já tá tudo beleza, né? Esse concretinho aqui é fácil, né? Não, aqui tá fileto até pra... Bora. Bora, bora.